Estação Santo Amaro, acesso a linha 5 Lilás do metrô. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Estação Santo Amaro, acesso a linha 5 Lilás do metrô. Estação Santo Amaro, acesso a linha 5 Lilás do metrô. Estação Santo Amaro, acesso a linha 5 Lilás do metrô. Estação Santo Amaro, acesso a linha 5 Lilás do metrô. Estação Santo Amaro, acesso a linha 5 Lilás do metrô. Estação Santo Amaro, acesso a linha 5 Lilás do metrô. Estação Amaro, acesso a linha 5 Lilás do metrô. Estação Amaro, acesso a linha 5 Lilás do metrô. Estação Amaro, acesso a linha 5 Lilás do metrô. Estação Amaro, acesso a linha 5 Lilás do metrô. Estação Amaro, acesso a linha 5 Lilás do metrô. Estação Amaro, acesso a linha 5 Lilás do metrô. A CIDADE NO BRASIL 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 Estação Jurubatuba Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. E aí Estação Grajaú Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Estação Grajaú Estação Grajaú Estação Grajaú Estação Grajaú Estação Grajaú